Comecei a tocar muito miúdo, lá está, com o meu irmão mais velho a tocar guitarra em uma série de bandas, eu segui um bocado os passos dele e comecei a tocar baixo, viola baixo. Com 13 anos comprei o meu primeiro baixo e comecei a tocar numa série de bandas de garagem, série de estilos diferentes e depois, quando comecei então a dar voz aos The Weasel, aquilo que seriam os The Weasel mais tarde, meti o baixo de parte. Ainda toco hoje, muito de vez em quando, muito de vez em quando.